Ela foi deitar, tirar um cochilo e simplesmente não acordou. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história, mistério. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Carolina Olson, a bela adormecida de Okno. Como sempre, antes de começar, eu tenho que pedir pra você se inscrever no canal e eu também tenho que avisar que semana que vem a gente vai ter o nosso especial de Ná. Sim, não pensem que eu esqueci do especial de Natal, vai começar semana que vem, ok? Como sempre, eu também vou mencionar os gatilhos do vídeo de hoje. Coma, demência, possível depressão, também possível demência, a gente não tem certeza de nada aqui. Várias teorias existem pra essa história, saibam que a gente vai falar muito sobre saúde mental e física aqui hoje. Carolina Olson nasceu no dia 29 de outubro de 1861 na cidade de Okno, uma ilha no Mar Báltico, na Suécia. A única menina de cinco irmãos, a sua mãe era dona de casa e o seu pai era pescador. Aos 14 anos de idade, no dia 18 de fevereiro de 1876, a Carolina sofreu um acidente. Era um dia frio e ela tava correndo pra casa quando decidiu atravessar um lago congelado. Era um atalho que ela usava às vezes, ela tava apressada, então ela decidiu atravessar o lago. Ela escorregou no gelo e bateu a cabeça no chão. A sua família ficou bem preocupada, mas ela disse que estava bem, tipo, não tava com nenhum machucado visível, então tava tudo bem. Porém, no dia seguinte, ela começou a reclamar de dor de cabeça e dor de dente. E aí, no dia 22 de fevereiro, ela tava reclamando ainda mais, tipo, era uma dor bem ruim. Então, a família disse pra ela simplesmente deitar e ficar de cama até passar. Era o que dava pra fazer na época, então, ela foi deitar, tirar um cochilo e simplesmente não acordou. Carolina não acordou. A família já vinha acreditando que alguém estava fazendo bruxaria com a Carolina há algum tempo, por causa dos seus pequenos acidentes, tipo, quando ela caiu no gelo, esses pequenos momentos de má sorte que ela andava tendo. E depois desse dia, quando ela literalmente foi dormir e não acordou, semanas se passaram e agora eles estavam certos de que alguém tinha feito bruxaria contra ela. Como a família era muito pobre e eles não tinham dinheiro pra chamar o médico, então eles pediram conselhos pra parteira da cidade. E a parteira disse que a Carolina não mexeu muito nela, ela tá dormindo, deixa ela dormir, mas ela precisa comer. Então, alguém deveria alimentá-la com leite e água com açúcar todos os dias. E foi a sua mãe quem decidiu fazer isso. Tem relatos que eu não sei se é verídico ou não, mas eu imagino que é algo que eles podem ter tentado fazer. Pra tentar acordá-la, eles dizem que tentaram usar agulhas e fogo pra acordá-la, mas ela não se mexia. Então, eu não sei se é verdade ou não. Dizem que ela não tava respondendo a nenhum estímulo, tentaram de tudo pra fazer ela acordar nessas primeiras semanas. Um tempo depois, os vizinhos da família se ofereceram pra pagar por um médico e eles aceitaram. O médico disse que a menina muito provavelmente tinha entrado em um coma real oficial, depois de bater a cabeça e começar a sentir dores. Ela provavelmente tinha contraído alguma infecção e entrou em coma. Ele disse que nada poderia ser feito e se eles quisessem mantê-la viva, teriam que alimentá-la, lavá-la e cuidar dela, como já vinham fazendo. Após um ano, a Carolina não acordou. O médico continuava fazendo visitas mensais à casa da família e, de acordo com as suas anotações, o mais estranho naquele fenômeno era que as unhas e o cabelo dela não pareciam crescer. Então ele decidiu escrever pra uma revista de medicina, descrevendo todos os sintomas da Carolina e esperando que outros profissionais pudessem ajudar com o caso. E muitos médicos realmente apareceram, a examinaram e a família foi entrevistada várias vezes. Disseram que, às vezes, a Carolina se sentava na cama e falava certas frases, às vezes ela rezava, ela falava pequenas rezas que ela aprendeu quando era criança. Bem simples, palavras bem infantis mesmo. E é claro, muitos desses médicos decidiram que ela não estava fisicamente doente, mas sim tendo um episódio de histeria. Porque a esse ponto não era mais um coma, sabe? No início, ela realmente não respondia, de acordo com eles, a nenhum estímulo. Ela estava dormindo eternamente. Mas aí agora ela estava, tipo, às vezes falando coisas, às vezes se mexendo na cama, como uma pessoa que está, literalmente, dormindo, sonhando. Então eles começaram a considerar aquilo histeria. Mas, gente, anos se passaram e ela não acordou, ou pelo menos não saiu do quarto e não saiu da cama na frente dos outros. A gente já vai falar sobre essa ideia. Mas ninguém a viu acordada durante anos. Em julho de 1892, ou seja, 16 anos depois dela cair nesse sono, Carolina foi internada no hospital de Oscarsham. Oscarsham? Eu acho que é assim que fala. Onde foi tratada com terapia eletroconvulsiva. Porém, ela foi liberada um mês depois, ainda nesse estado catatônico, dormindo. E foi diagnosticada com demência paralítica. O que hoje em dia as pessoas acham que também não faz sentido. Ela foi mandada de volta pra casa e simplesmente nunca mais foi examinada por nenhum outro médico. Até acordar no dia 14 de abril de 1908. Outros 16 anos depois. Durante esses anos, ela era alimentada com dois copos de leite por dia. Às vezes um pouco de sopa. Mas, de acordo com a família, era só isso. Sua mãe faleceu em 1904 e seu irmão mais velho faleceu em 1907. Depois da morte da mãe, uma empregada foi contratada pra cuidar da Carolina. Mas eles ainda insistiam que não era necessário cortar suas unhas, nem o seu cabelo, porque não cresciam. Era só pra ela alimentar a Carolina. E ninguém nunca descreveu isso. Vai entrar nas minhas teorias no final. Ninguém nunca descreveu como era a higiene dela. Se ela usava fraldas. Se eles tinham algum método. Sabe? Porque é uma pessoa em coma precisa de um método pra se manter limpa e tal. Assim como uma pessoa catatônica, uma pessoa que não sai da cama. Eles nunca descreveram o que eles faziam pra manter a higiene dela. Eu acho que tem um motivo, né? Como eu disse, vai entrar nas minhas teorias. Depois da morte do irmão mais velho, em 1907, a empregada descreve que pôde ver a Carolina chorando, soluçando, mas ainda deitada. Como se estivesse dormindo, mas ela estava chorando. Porque ela soube que o irmão morreu. Eles disseram pra ela mesmo com ela dormindo, né? Eles conversavam com ela. E a empregada jurava de pé junto que nunca viu levantar da cama, nunca ouviu dizer uma só palavra. Principalmente depois da morte da mãe e do irmão. Mas que tipo, quando o irmão morreu, ela estava chorando enquanto dormia e soluçando enquanto dormia. Bom, Carolina acordou, como eu disse, no dia 14 de abril de 1908. 32 anos e 42 dias depois de cair no sono. Ela foi encontrada pela empregada chorando e se jogando no chão e pedindo por socorro. Ela não sabia em que ano estava, ela estava bem assustada. Seus irmãos foram avisados e foram vê-la, mas a Carolina não os reconheceu. Até porque 32 anos depois, né? Todos estavam completamente diferentes e ela não os via há 32 anos. Ela estava magra, obviamente pálida. E quando pisou fora de casa pela primeira vez, ela estava muito sensível à luz do sol. O que também faz sentido. O médico veio vê-la e a Carolina ainda sabia ler. Ela sabia escrever, ela se lembrava de matemática e história. Não parecia ter nada de errado com a mente, nem com o corpo dela. Ela só estava bem mal nutrida e precisava pegar sol, né? Os vizinhos descreveram que aos 42 anos de idade, Carolina ainda parecia incrivelmente jovem. Provavelmente porque ficou longe da luz do sol, né? Ao contrário de todo o resto da população da sua cidade, quase todo mundo ali vivia da pesca. Faz sentido que ela parecesse mais jovem, já que ela não pegava sol e todo mundo ali pegava sol. Muitos jornalistas queriam vê-la e entrevistá-la, mas ela odiou a experiência. Ela odiou ser entrevistada, odiou ter que falar com pessoas. Então a família se mudou pra um lugar ainda mais remoto no interior, fora da ilha. Só pra que ela não fosse incomodada por repórteres. Carolina Olson teve uma vida confortável e faleceu no dia 5 de abril de 1950 aos 90 anos de idade. Pois é. E aí, gente? Essa é a história dela. Eu sei que ficou bem curta, mas essas são as informações que eu encontrei. O que vocês acham? Vamos falar de teorias, né? Porque eu tenho a minha teoria, claro. E eu acredito que foi, primeiro, um pouco da infecção. Ela ter batido a cabeça pode ter causado realmente um possível coma, um sono profundo, um desmaio de algumas semanas. Que é bem preocupante. Mas eu acho que depois disso, era depressão mesmo. Eu não acredito que ela tava dormindo 100% desses 32 anos. Eu não acredito. Eu não acho que ela só bebia leite e sopa pra sobreviver. E eu não acho que as unhas e cabelos dela não cresciam. Sabe? Primeiro, vamos falar sobre a mãe da Carolina. Uma mulher muito dedicada e que, com certeza, ela só queria o melhor pra sua filha. Muita gente acredita que poderia ser ela quem cortava os cabelos e as unhas da Carolina no primeiro ano. Nos primeiros meses ali, principalmente quando o médico vinha vê-la. Como eu imagino que muitos cuidadores de pessoas que estão nesse tipo de situação, muitos cuidadores, obviamente, cuidam do cabelo e das unhas e da higiene da pessoa. Isso é uma ideia. Porém, convenhamos. Não dá pra sobreviver só com leite e água com açúcar e sopa. Mesmo que a pessoa fique muito magra, né? Muito mal, como a Carolina ficou. Não dá pra sobreviver 32 anos só com isso. Isso é outra coisa que me faz pensar que ela não estava dormindo 100% do tempo. E aí também tem essa coisa de que ninguém nunca falou sobre a higiene dela. Essa empregada nunca falou se tinha que trocar roupa de cama 3 vezes por dia, se tinha que trocar fraldas, se tinha que fazer alguma coisa assim. E eu acho que é porque ela ia no banheiro sozinha. Ela tinha o pinico, alguma coisa assim. Eu não sei se eles já tinham água encanada nessa época. Eu realmente acredito que a Carolina estava muito mal psicologicamente. Principalmente depois de eu já ter passado um tempo realmente desmaiada em coma. Eu vi em alguns lugares que alguns irmãos dela disseram que sim, a viram acordada e consciente durante esses 32 anos. Mas a mãe pedia que eles não contassem pra ninguém, né? Pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que não. Eu não sei se dá pra confiar 100% nessas fontes. É, gente. Eu acho mesmo que ela ficou um tempo mal por causa desse ferimento na cabeça que ela escorregou no gelo. Ela pode ter tido alguma infecção, alguma coisa que a deixou em coma. Ou dormindo, narcoleptica, sei lá, por um tempo. Mas aí ela acordou e ela ficou tipo, eu não quero sair desse quarto. Eu não quero ver gente, eu não quero ter que sair daqui. Então ela ficou na cama e a mãe a ajudou. Quando alguém aparecia, ela fingia estar dormindo. E a mãe estava se esforçando pra ajudá-la e pra protegê-la. Quando ela foi pro hospital 16 anos depois, eu acho que ela continuou simplesmente assim, eu não vou me mexer. Eu posso até estar acordada e recebendo terapias. Mas eu não quero levantar, então eu não vou. Por isso deram pra ela o diagnóstico de demência paralítica. Algumas pessoas não acham possível uma pessoa viver em total reclusão fingindo dormir durante 32 anos. Mas eu acho ainda mais difícil acreditar numa pessoa que sobreviveu dormindo e bebendo só dois copos de leite por dia durante 32 anos. Me digam o que é que vocês acham, me digam quais são as suas teorias, se vocês encontraram outras ideias do que pode ter acontecido com ela. Ou se vocês acham que é realmente um milagre ou alguma coisa assim. Porque tem gente que trata a história dela como um milagre, como uma pessoa que literalmente dormiu durante 32 anos. Tipo, bela adormecida, sabe? Lembrando que semana que vem começa o nosso especial de Natal. Muito obrigada por assistir, muito obrigada pelo seu apoio, gente. Claro, eu também vou agradecer aos membros. Muito obrigada, Gabriela Cardoso, Alessandra Beluco Verenzuela e Karen Oliveira por serem membros do canal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por assistir, muito obrigada pelo seu apoio. E eu vejo vocês no especial de Natal. Tchau!